Ele fez muito pelo nosso estado, você pode olhar aí. Vixe, não tem nem comparação, né? O que era e o que é hoje. Asfalto pra tudo quanto é lado. Menina do céu! Agora você já passa num lugar, já tá asfaltado, o outro tá asfaltando, o outro já tá com a placa de obra. O cenário é honesto. Aqui melhorou muito, muito, muito mesmo. Graças a Deus que o governo enxergou a nós. Vixe, agora é outra vida. Ele andou os quatro fãs desse nosso estado no Mato Grosso, tem coisa feita por ele. Ele fez e vai fazer mais, vai fazer mais. E nós fizemos a nossa parte. Trabalhamos muito, trabalhamos com seriedade, trabalhamos com honestidade. Aplicamos corretamente cada centavo do dinheiro público arrecadado. Por isso que tanta coisa está acontecendo nesse Mato Grosso. Ele faz um trabalho bem feito, né? Com honestidade, que é desse que nós precisamos. E nos próximos anos, vamos fazer muito mais. Vamos fazer muito mais. Dona Virgínia é uma pessoa que tá sempre aí preocupada com as pessoas, mas precisam mesmo, entende? Ela não esquece da gente, ela nunca esquece. É uma mulher de Deus. Ela é como se fosse uma conselheira, uma cobradora, uma incentivadora e até em muitos momentos uma inspiradora. E dentro do governo, ela é uma voluntária. Ela trabalha no serviço voluntário, na área de assistência social. Porque eu percebo que as pessoas gostam muito dela pela honestidade de propósito, pela forma carinhosa que ela tem como mãe de olhar para aquelas pessoas mais simples. Ela é uma pureza de pessoa. Quando eu vi a Virgínia lá, no nosso barraquinho, com os catadores, ela pisou lá no lixão. Eu não acreditei nunca, nunca uma primeira dama foi no lixão. No nosso, então, nem do município, quanto mais do estado. A dona Virgínia, sim, é uma pessoa excelente. Quando ela vem, ela traz cesta básica, ela traz roupa, ela traz calçado para as pessoas. Ela faz o bem sem olhar quem. E que Deus a abençoe, porque só Deus para pagar tudo o que essa mulher fez para nós. Mauro, ele é uma pessoa que ele trabalha muito. Sempre foi assim. Gosta do que ele faz, ele ama ajudar as pessoas. Se tiver que trabalhar 24 horas, se tiver que trabalhar fora de semana, sábado, domingo, ele faz aquilo com prazer. O jeito que ele demonstra amor é o jeito dele é trabalhando. Fazer política, fazer a boa política, é trabalhar e dar resultado para o cidadão, para melhorar a vida das pessoas. Cuidar de todas as áreas, mas cuidar especialmente daquelas pessoas que mais precisam. Quando a gente chegou lá, na realidade, a gente nem acreditou. Quando abriu, nossa, muito linda a escola. Então eu via vindo para o secretário, até eu assustei, né? De repente, via só daquelas lâmpadas, né, acendendo assim. Hoje, graças a Deus, melhorou muito. Ah, hoje em dia já não tem mais que sair de ambulância com meu filho para ir no outro hospital fazer exame, porque tu faz tudo ali dentro. Hoje eu posso dizer com toda certeza que nos últimos 10 anos eu não vi estradas melhores, derrotais, como agora a gente tem. Nossa gente está sendo tratada com carinho E o trabalho é o jeito certo de mostrar Quando o Estado faz uma obra, ela já muda para melhor a vida das pessoas, mesmo antes de serem treque. A construção de um hospital, de uma escola, de estradas, de pontes, elas geram muito emprego e renda na região, além de movimentar o comércio e toda a economia. Hoje o governo de Mato Grosso tem muitas obras e ações em todos os 141 municípios do nosso Estado. Essas obras trazem muito emprego, geram renda e vão trazer muitos benefícios para a nossa população. Mato Grosso tem a segunda menor taxa de desemprego do país. E no Centro-Oeste é líder na geração de emprego e renda. O que ele tem feito pelas escolas, pelas crianças e pelos profissionais, nunca foi fake. O nosso salário que estava atrasado, ele colocou em dia. Você pega, por exemplo, esses hospitais que ele está fazendo no interior, você acha que não vai desafogar a saúde? Com esse asfalto vai ficar bem melhor. Hoje, graças a Deus, está tudo tranquilo, né? Por causa da iluminação. O homem tem projeto, deixa o homem trabalhar. Ele sabe olhar para as pessoas mais humildes. Existe um cuidado maior, existe uma atenção maior. Com trabalho sério e honesto, os resultados estão aparecendo. Eu tenho muito orgulho do que fizemos e tenho ainda muito mais vontade de continuar trabalhando. Estamos prontos para ir além. Vamos seguir trabalhando para melhorar a vida dos matogrossenses. Pode ter certeza, esse é o meu compromisso. Pesquisa MT Dados confirma. Mauro Mendes na frente com 44% das intenções de voto. E na ideia Big Data, Mauro Mendes tem 46%. Mato Grosso quer seguir mudando com Mauro Mendes, governador. Deixa o sonho acontecer, deixa a vida melhorar.